No próprio primeiro capítulo da Bíblia, a verdadeira forma da terra já é esclarecida. Veja só Gênesis 1, a partir do verso 6. E disse Deus, Haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus, o firmamento e separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então esse relato de Gênesis 1 nos mostra que há águas acima do firmamento, e que esse firmamento que nos rodeia foi feito justamente para separar as águas de cima das águas de baixo. Aí eu pergunto, você vê águas acima da terra nas imagens que a NASA divulga? E aí, como é que fica isso? Então o relato de Gênesis 1 é mentiroso? Você prefere acreditar nas imagens da NASA do que o relato contido em Gênesis? Fora que a palavra firmamento, no original em hebraico, que é ráquia, significa algo firme, sólido, batido e martelado. Ou seja, indica que há uma cúpula sólida, que foi estabelecida por Deus para que ninguém a ultrapassasse. E é essa cúpula quem separa as águas de cima do firmamento das águas de baixo do firmamento. Esse é o entendimento bíblico, que é relatado nas escrituras. Entendimento que os hebreus e os povos antigos do passado tinham. Outro ponto, como o dilúvio poderia acontecer numa terra globo e perdido no espaço? Veja só Gênesis 7, no verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aí eu pergunto, com o relato de Gênesis 1, entendendo que há águas acima do firmamento, quando as comportas do céu se abriram, ou seja, quando o firmamento se abriu, as águas desceram desse firmamento para a terra. E isso fica muito mais coerente com o relato de Gênesis. Então esse relato do dilúvio só faz sentido com o relato de Gênesis, e não com o relato da pseudociência moderna. Pois do contrário, de onde surgiriam essas águas que cobriram toda a terra naquela época? Do além do acaso? Outro ponto é a Torre de Babel. Como é possível a Torre de Babel com o objetivo de se achegar aos céus no modelo que hoje nos apresentam? Agora, quando você entende a verdadeira forma da terra, tudo faz muito mais sentido. E isso mostra que o que eles queriam era justamente chegar até os céus para romper o firmamento. Era esse o objetivo deles com a Torre de Babel. E por que o Criador naquela época jamais permitiu que Nimrod e sua estirpe chegasse aos céus, mas hoje permite normalmente que os astronautas cheguem ao universo, saiam da terra sem problema algum? Então hoje o Criador permite, naquela época ele não permitiu? Ele mudou de opinião? Outro ponto. Durante a tentação no deserto, como Satanás mostrou para o Messias todos os reinos do mundo, partindo do pressuposto que estamos numa terra bola molhada giratória perdida no espaço e a partes que estão de ponta cabeça? Como que o Messias, chegando ao alto da terra, teria visto a parte que estão de ponta cabeça? Qual que é o sentido? Agora, entendendo a verdadeira forma da terra, entendendo que Satanás levou ele para uma altura, e dependendo da altura que ele foi levado, era possível sim ver todos os reinos do mundo? Com esse entendimento cosmológico verdadeiro, aí sim tudo fica muito mais claro, tudo muito mais esclarecido, e não fica mais essa confusão. Como é possível na volta do Messias, em Apocalipse 1, verso 7, todo o olho o vendo? Ou seja, todas as pessoas que estão sobre a terra vendo a volta gloriosa dele? Se há pessoas que estão de ponta cabeça, se há outras pessoas que estão no topo, como isso é possível na volta do Messias? Como é possível estrelas caindo dos céus, ainda mais com os tamanhos estratosféricos exorbitantes que a pseudociência apresenta para a gente, caindo sobre a terra, que em tese é um planetinha qualquer, comparado com o tamanho dessas estrelas? Como que isso é possível na verdadeira forma da terra? Na verdadeira cosmologia? Pois em Mateus 24 e também em Apocalipse 6, é relatado que as estrelas cairão do firmamento para a terra. Como isso é possível na forma cosmológica que nos apresentam? E eu sei que em Isaías 40, 22, em muitas bíblias, tivemos um erro proposital de tradução, quando fala que o Criador está sentado sobre o globo da terra. Mas isso não é coerente com o significado original dessa palavra shug, que foi traduzida em muitas bíblias como globo. A tradução mais correta, o significado mais correto dessa palavra shug é abóboda, cúpula, círculo, e não um globo, que é algo bem diferente. Globo é um objeto tridimensional, enquanto que um círculo não é necessariamente um objeto tridimensional, mas apenas algo que cobre uma planície, algo que cobre uma quantidade de terra. Então esse verso com essa palavra no original apenas revela e ainda enfatiza o que é relatado nas escrituras, acerca da verdadeira forma da terra. Fora Salmos 19, verso 1, que fala mais uma vez do firmamento, Salmos 147, no verso 4, que fala que todas as estrelas são fixas e o Criador chama a cada uma por seu nome, ou seja, indicando que cada estrela faz parte do propósito do Criador, que foi criada e pré-determinada por Ele, que Ele conhece a cada uma, e não que todas estão aleatoriamente perdidas no espaço, cada uma delas tem um propósito, fora que estrelas são associadas a anjos nas escrituras, e isso também não é por acaso. Salmos 148, verso 4, mais uma vez demonstrando que há águas acima do firmamento. Jó 37, verso 18, mostrando como que o firmamento é algo sólido, como um espelho fundido, ou seja, é algo firme, muito bem fundamentado, que não se abala facilmente. Na visão de Ezequiel, no capítulo de Ezequiel 1, mostrando várias vezes a cúpula, barra, abóboda, ou firmamento, ou até mesmo o domo, que nos cobre, e Ezequiel vendo muito claramente esse firmamento que nos cobre, e veja que interessante o que está escrito em Obadias 1, verso 4, Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Criador. Ou seja, o Criador jamais vai permitir que alguém se achegue às estrelas, jamais vai permitir que alguém passe do firmamento. Isso é Bíblia. E outro relato muito claro, no livro de Josué 10, versos 12 e 13, e sendo relatados com mais detalhes no livro de Jazer, quando Josué orou e o sol se parou e a lua se deteve, ou seja, o sol se parou sobre a terra, porque ele se move sobre a terra, e não a terra que se move sobre o sol. Do contrário, o Criador deixaria muito claro, por meio desse escrito, é que apenas Josué estaria relatando uma visão limitada que ele teve. Mas não é isso que está escrito, fora que esse era o entendimento que os hebreus no passado tinham, da verdadeira forma da terra. E não tem como fugir disso. É um fato irrefutável. E outro, é um absurdo pensar que o Criador permitiria que os seus profetas pregassem algo que não seja verdade, que fosse uma mentira, já que muitos têm audácia de dizer que, mesmo que a Bíblia relate a forma da terra desse jeito, isso não significa que seja a verdadeira forma, que seja a forma correta, já que os profetas e os servos do Pai no passado tinham supostamente um conhecimento limitado. Mas quem diz isso é que tem um conhecimento limitado, e que está se deixando levar por instituições satânicas, e prefere acreditar nessas instituições do que nas próprias escrituras que foram inspiradas pelo Criador. Olha só o nível de muitos dos que se dizem cristãos. O Criador jamais permitiria que seus profetas ensinassem e propagassem algo que não fosse verdade. Você acha mesmo que o Criador não revelaria para os seus profetas se o que eles estivessem pregando não fosse verdade, gente? Vamos questionar um pouco. E saia desse engano, dessa teologia enganosa que muitos têm colocado hoje por aí, que é totalmente conivente com o mundo e com essas teorias enganosas da pseudociência. Mas é isso. Poderia citar aqui vários outros versos das Escrituras. São mais de 200, 300, 400 versos da Bíblia que demonstram a verdadeira forma da Terra. Fora o livro de Enoch, que deixa muito mais claro e com muito mais detalhes a verdadeira forma da Terra. Inclusive nos mostra que o Sol e a Lua possuem o mesmo tamanho e a diferença é que o Sol é sete vezes mais luminoso por isso que aparenta ser maior, mas na verdade não é. Ou seja, o Sol é menor do que a Terra. E isso era o entendimento hebraico. Fora que a Bíblia mesmo, no primeiro capítulo de Gênesis mostra que o Sol foi criado no quarto dia enquanto que a Terra foi criada no primeiro. Já a pseudociência nos diz que o Sol foi criado antes da Terra. E aí, quem está certo? A Bíblia ou a pseudociência? Não tem como você dizer que os dois são coniventes, são coerentes. Um contraria o outro. E ou você acredita na Bíblia ou você acredita nesse modelo enganoso que foi nos apresentado ao longo de nossas vidas. Não tem como acreditar nos dois ao mesmo tempo. Bom, mas eu fico por aqui. Que todos vocês fiquem na paz. Nunca deixem de exercer seus pensamentos críticos. E entenda que quanto mais você se aproxima da verdade, mais você se aproxima do Criador e mais você compreende o porquê das coisas, o porquê estamos aqui e o que devemos fazer para nos achegarmos ao Pai. Busque a santidade. Busque a renúncia do pecado. Busque-se achegar ao Pai, pois é isso que mais importa. E quanto mais você se afasta do pecado, mais a verdade é trazida para você. Busque-se achegar ao Pai.